O nó da questão é qual o uso que nós pretendemos dar à banda larga que possa envolver e mobilizar toda a sociedade. A TV por assinatura é um desses usos? Sem dúvida nenhuma, é um desses usos, é um uso importante. Mas eu tenho que reconhecer que não é suficiente. Não é a TV por assinatura que vai viabilizar a construção de infraestrutura de banda larga no país, gente. É uma coisa muito mais complexa do que isso. A TV por assinatura é meramente um produto importante, é um produto que tem uma demanda importante, mas esperar que seja a TV por assinatura que vai viabilizar economicamente a construção de uma infraestrutura, me parece um exagero de avaliação. Na Coreia se fez mais. A Coreia, ela fomentou a competição, coisa que agora nós estamos fazendo. Estamos em 2011, final de 2011, graças à lei 12 de 1485, nós estamos começando a fazer aquilo que nós deveríamos ter feito há 10 anos atrás, que era o estímulo à competição, que é uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa avançar. Mas junto com o estímulo à competição, e aí vem o ponto que me parece extremamente importante, a Coreia liberalizou o mercado, desregulamentando e flexibilizando os serviços oferecidos. Eu acho esse conceito um conceito fundamental para que a gente tenha presente o momento em que nós estamos hoje. Eu não quero dizer com isso que nós devamos desregulamentar, liberar geral, não é nada disso. O que eu quero dizer é que o nosso foco tem que ser mais flexível por causa da fase que nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando um momento que exige altíssimos investimentos na construção de infraestrutura, e esse momento tem que ser um momento de estímulo, um momento de incentivo a esses investimentos, e não um momento de excesso de engessamento do setor. Entendam bem, não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário, a regulação do setor. Tem que necessariamente ser aprofundada, tem que ser exercida, mas nós temos que saber dosar essa regulamentação, segundo o momento que a gente está atravessando. E no momento em que o que se demanda é altíssimos investimentos para a construção dessa infraestrutura, sem que tenhamos já estabelecidos a forma de remunerar esses investimentos, é esse o cuidado que nós devemos ter com o excesso de regulamentação, que pode inibir os investimentos nessa fase. Aí o que se fez mais na Coreia, além daquelas providências que eu mencionei? Se procurou estimular a demanda por banda larga. De que maneira? Promovendo grandes volumes de tráfego, utilizando as redes de banda larga, com serviços de governo, com serviços na área de saúde, com serviços na área de educação, com serviços na área de segurança. Essa gama de serviços, que são serviços da maior importância para a sociedade em geral, é que acabaram dando o volume e a remuneração adequada para que houvesse investimento em redes. Então, e o que? Ok, vou terminar em três minutos. Ou seja, e no Brasil, os únicos serviços que têm estimulado a demanda por banda larga, o que são? São o acesso à internet, que todos nós temos esse acesso à internet, temos todo o interesse nisso, e a TV por assinatura. Esses são os serviços que têm estimulado a construção de rede. Isso me parece insuficiente. Acho que nós precisamos definir uma política de oferta de serviços nas áreas básicas da sociedade, na área de educação, na área de saúde, etc., que representam grandes volumes para a utilização das redes de banda larga. É aí que eu sinto a falta de uma iniciativa, a falta de um embasamento maior. E é esse o ponto que me parece fundamental que a gente deva ter presente. Com isso, em menos de dez anos, a Coreia conseguiu uma penetração de banda larga de cerca de 81%, e no Brasil, considerando mesmo a telefonia móvel, etc., mal e mal a gente chega a 30% se considerar tudo isso, acessos via telefonia móvel, etc. A grande revolução que a internet está provocando nos meios de comunicação estão mudando todos os modelos de negócio. A gente sabe disso. Então, modelos de negócio que existiram durante 100 anos, eles estão se transformando diariamente. Ninguém de nós aqui presente é capaz de desenhar os modelos de negócio que vigorarão nos próximos cinco ou dez anos. Ninguém sabe com clareza o que serão esses novos modelos de negócio. E esse é outro ponto fundamental para que a gente tenha presente a necessidade da flexibilização da regulamentação. para que as empresas, para que os usuários, possam se adequar a essa nova realidade, a nova realidade de novos modelos que vão se impor necessariamente, e que nós ainda não somos capazes nem de desenhar, não somos capazes nem de enxergar com clareza quais são esses modelos. A gente sabe que a massificação da banda larga não é um problema nas regiões economicamente mais privilegiadas. Ali, a iniciativa privada dá conta do recado tranquilamente. O problema está em viabilizar o investimento nas áreas que não oferecem necessariamente um retorno. Aí surge um papel indutor da Telebrás, que foi o Caio Bonilha, que está conduzindo esse novo papel da Telebrás, que tem um papel importante no sentido de fomentar a presença, inclusive, de pequenos e médios empreendedores locais. Mas isso não será suficiente se esses pequenos e médios empreendedores locais não tiverem condições de eles investirem em redes locais. E para que eles investam em redes locais, é necessário se criar todo um fluxo de demanda de serviços que nós ainda não fomos capazes de dizer. Conclusão, nosso atraso é grande. E a Lei 12.485 é um instrumento extremamente importante para recuperar o tempo perdido. Mas é insuficiente se a gente não tiver presente necessidade de uma flexibilização regulatória, claro, renúncia fiscal onde for possível, isso obviamente tem que ser mencionado, e principalmente uma estratégia que remunere adequadamente os serviços públicos prestados pelas redes de banda larga, e aí, repito, as áreas de saúde, de educação e de segurança. Com isso, eu não estou querendo tirar o peso nas costas da responsabilidade da TV por assinatura de viabilizar a banda larga no Brasil. A TV por assinatura continuará caminhando com as suas redes que, repito, são extremamente adequadas para uma banda larga de qualidade, mas para que a gente possa ter uma banda larga massificada, nós precisamos mais do que isso. Precisamos de uma política de serviços públicos que possa utilizar e remunerar essa infraestrutura, remunerar esses investimentos.